Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje nós queríamos falar sobre um tema que nos incomoda bastante há vários anos. Nos incomoda tanto que nós já fizemos aqui no canal inúmeros vídeos e criamos inclusive uma playlist para colocar ali somente casos relacionados a essa questão, que é a questão exatamente dos natimortos na maternidade evangelina rosa. Das crianças que nascem e morrem imediatamente depois de nascer por conta das precárias condições da maternidade, por conta da ausência de equipamentos de trabalho, por conta da negligência do governo do Estado, do PT, do Piauí. A média dramática é um verdadeiro holocausto, é uma situação de genocídio para quem, como o governador Wellington Dias e seus partidários, gosta de atribuir essas características a outras pessoas. É uma questão de roubo descarado do dinheiro público que deveria ser usado para atender a maternidade. Para que você tenha ideia, desde o ano de 2011, que o governo federal repassa recursos para o governo do Estado construir uma nova maternidade em Teresina para atender o Estado do Piauí, que seria o Hospital Materno Infantil, ali na Zona Leste, na Avenida Dom Siverino. Não, não, na Avenida Presidente Kennedy. É verdade, na Avenida Presidente Kennedy. Quando você sai da Avenida Jockey, você já se depara com esse empreendimento do governo do Estado, feito com recursos do governo federal. E desde 2011 que são colocados recursos. No dia 20 de dezembro daquele ano, foram colocados R$ 21,6 milhões. Em seguida, no governo Michel Temer, nós tivemos alocados mais R$ 60 milhões. A obra foi inicialmente orçada em R$ 52 milhões, mas já o orçamento atual já é de R$ 128 milhões. Uma coisa que a gente não consegue entender esses aditamentos que são feitos. E a obra nunca termina. Já está com 10 anos sendo feita esse Hospital Materno Infantil e continuam morrendo as criancinhas lá na Maternidade Evangelina Rosa. Tanto que agora o Ministério Público Federal, através do Procurador Federal Kelston Pinheiro Lages, decidiu denunciar o Secretário de Saúde, o Sr. Florentino Neto, e o Diretor do Hospital Maternidade Evangelina Rosa, Francisco Macedo, ex-prefeito de Bocaina, também conhecido como Chico Malaveia. Veja como é que pode o governo colocar na chefia de uma organização como a Maternidade Evangelina Rosa, um elemento com o nome, o apelido de Chico Malaveia. É Chico Malaveia o nome do diretor da Maternidade Evangelina Rosa. De acordo com o levantamento realizado pelo Ministério Público Federal, isso com base em matérias de jornais, emissoras de televisão e rádio, inclusive matérias que nós produzimos também, apesar do governo dizer que somos um jornalista desacreditado, parcial, mas não tem nenhuma matéria nossa que seja desmentida por eles, porque todas são feitas com base em fatos e situações da própria instituição, Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado. Mas de acordo com esses dados, que são baseados ainda em depoimentos de médicos, enfermeiros, demais profissionais de saúde, servidores da maternidade, familiares de crianças que perderam a vida logo imediatamente ao nascimento, de mães, de parturientes que também morreram, de janeiro a abril de 2018 foram registrados 115 óbitos de crianças de recém-nascidos. 115 em quatro meses, uma média de 28 óbitos por mês, que perfaz um total de 345 criancinhas recém-nascidas mortas ao nascer por ano na maternidade evangelina rosa. E o governador depois vai dizer que genocidas são os outros. Pode haver genocídio maior do que esse? Isso é um verdadeiro holocausto materno-infantil aqui no estado do Piauí. O Brasil não vê isso, não tem matéria no Jornal Nacional, não tem matéria na Jovem Pan. As matérias que saem na imprensa local são matérias pontuais. Ah, o sindicato vai fazer uma manifestação. Eles vão lá, registram, fazem uma nota coberta e colocam no ar. Não tem editorial, não tem posicionamento crítico, não tem defesa da vida, da cidadania e da dignidade dessas mães de família, dessas famílias, dessas vidas que se perdem. Cadê o ministro da Saúde para intervir na maternidade evangelina rosa? Cadê o presidente Bolsonaro para intervir no governo do Piauí? Porque isso é caso de intervenção federal. Somam-se todos os outros crimes a este e nós temos a intervenção federal no governo do Piauí. Porque é incompetente o governo para gerir os destinos, para garantir a vida de quem nasce, quanto mais de quem já está conosco aqui. 345 natimortos no ano de 2018, que foi inclusive o ano da reeleição para o quarto mandato deste governador infame que nos administra à custa de muita corrupção, cooptação e compra de votos e lideranças desde o ano de 2003. Mas olha, não para por aí. Ainda de acordo com essa denúncia do Ministério Público Federal, que nós inclusive estamos colocando lá no portal TV Piauí, no TR Notícia, você pode acessar, tem lá o conteúdo completo, exclusivo, inclusive com a denúncia do Ministério Público, para que todos possam ver. Pegar para ver. O governo não tem resposta, porque lá está o documento. Lá está assinado pelo procurador Kelston Pinheiro Lages. Lá é uma instituição federal que é o MPF, eles podem até conseguir se livrar no Supremo Tribunal Federal, mas não irão conseguir se livrar da justiça togada, dos homens de verdade, dos procuradores federais sérios, honrados, que defendem a sociedade, defendem a lei, mas eles também não vão conseguir se livrar da justiça de Deus. Tem mais. entre 2017 e 2018, período de um ano e meio, foram registradas 500 mortes. 500 mortes. Esse breve momento de silêncio é uma tentativa de homenagear essas crianças que nem tiveram a chance de ter memória. Elas simplesmente nasceram e logo em seguida morreram. Os que conseguiram sobreviver, alguns deles, sobreviveram com sequelas gravíssimas. Eu conheço o caso de uma senhora de autos, cujo neto foi entregue a esse modelo novo de parto implementado no sistema do Piauí e do Brasil, que a criancinha saiu toda quebrada do ventre da sua genitora, quebraram os ossos dos pés, dos braços, e ele saiu dali direto para o centro ortopédico, saiu direto para uma respiradora, um sistema de respiração artificial e garante a sobrevivência deficiente físico. Veja que coisa. Os que conseguem sobreviver, sobrevivem com todas essas sequelas. E os genocidas são os outros. E os genocidas são aqueles que, por fazerem o contrário, por defenderem a vida, por defenderem os direitos, por defenderem a família, por defenderem a dignidade e a cidadania, são chamados pelos petistas de genocidas. Bom, eu espero que essa denúncia seja julgada o quanto antes, porque eu acho que é uma questão emergencial. Quanto mais tempo, mais mortes, se nós temos uma média de 345 mortes por ano apuradas em 2018, então, para trás, a gente não tem como ver. mas de lá para cá, se a gente fizer os cálculos, nós estamos em 2021, gente. Nós já estamos com três anos a mais. Já são mais de mil crianças recém-nascidas que morreram. Não se vê uma palavra da senhora Regina Souza, que se diz defensora da mulher, que se diz defensora da dignidade humana. Não se vê uma palavra desse Rafael Fonteles, que é secretário de Fazenda e quer ser governador em defesa da vida e defesa das criancinhas. Não se vê uma palavra de deputadas estaduais com exceções muito raras, no caso da deputada Tereza Brito, do PV, que faz fiscalizações nos hospitais em loco e tem apontado problemas como esse. Eu estou registrando porque eu vejo o silêncio, a negligência da maioria. Deputadas federais que poderiam estar reclamando disso aí, a deputada Irassema Portela, foi uma das autoras da emenda parlamentar que atribui recursos para a construção do novo hospital materno infantil e talvez seja uma das únicas vozes dissonantes em defesa dessas crianças. É a verdade dos fatos. Se outra parlamentar tiver feito qualquer movimento que tiver registrado pela imprensa ou pelos anais da própria Assembleia ou da Câmara Federal, por favor nos contacte que eu terei o maior prazer em registrar aqui. Mas por enquanto eu só posso falar dessas duas parlamentares. Só posso falar dessas duas e criticar as demais e criticar a vice-governadora por conta da sua demagogia, por conta da sua falsidade em dizer que defende a vida, que defende a mulher, que defende a infância e não dizer absolutamente nada e não fazer absolutamente nada. Está lá o Malaveia na direção da maternidade. Está lá o Florentino fazendo campanha com o dinheiro da Secretaria de Saúde. Outro dia o Ministério do Público Federal mandou que ele tirasse o outdoor. Tira o outdoor, Florentino. Porque tinha um cara que estava elogiando lá um tal de Vicente que é o melhor secretário de saúde. Como é que pode ser o melhor secretário de saúde o cara que tem 345 crianças natimortas por ano? Eu estou falando só da maternidade. Tem casos inúmeros na saúde do Estado do Piauí. Melhor secretário de saúde na Conchinchina, na casa da mãe Juana, mas não no Estado do Piauí. De acordo com o Ministério Público Federal, naquele ano de 2018, a Fundação Municipal de Saúde de Teresina, sob a gestão do prefeito Firmino Filho, já falecido, e do então secretário municipal de saúde, doutor Silvio Mendes, repassou 25 milhões de reais numa média de meses para a Secretaria de Saúde repassar para a maternidade. Eles comeram 6 milhões e 800 mil e só repassaram 17 milhões e 300. Quer dizer, além de não fazerem nada, ainda roubam o dinheiro que vai para atender as criancinhas. Isso é muito grave. E está de parabéns o Ministério Público, está de parabéns o promotor federal, o procurador federal, Kelston Pinheiro Lages. Grande abraço a ele aqui. E a todos vocês que nos assistem tiveram a paciência de escutar esse vídeo até o final. Nós vamos adiante, porque aqui, Tony Rodrigues, Além da Notícia.